A Operação Justiça Rápida Digital busca oferecer acesso à justiça para a população, respeitando as medidas de distanciamento. Todos interessados em fazer reclamações para a realização de audiências devem portar, além dos documentos pessoais, outros que comprovem o direito pleiteado. As audiências serão realizadas de 19 a 24 de julho e os procedimentos, de acordo com as informações, serão realizados todos pelo aplicativo WhatsApp. Cada tipo de demanda conta com um número específico para atendimento, fixação ou regulamentação de pensão alimentícia ou guarda, apenas entre pai e mãe, 069-3309-7557. Conversão consensual, ou seja, com acordo de ambas as partes de separação judicial em divórcio, assim como o próprio divórcio imediato, também amigável, sem bens e sem filhos, 069-3309-7555. Casais que forem tratar o divórcio imediato, apenas para os que tenham bens e filhos decorrentes dessa união, 069-3309-7558. Responsabilização ou reparação por danos materiais, assim como a cobrança de pequenos valores, até o limite de 20 salários mínimos, R$ 22 mil, 069-3309-7559. Reconhecimento de paternidade, 069-3309-7558.